Oi meninas, tudo bom? Vou fazer um videozinho aqui pra vocês. O pincel que eu tô usando aqui é o cabinceria, tá? Adaptado. A tinta hoje eu vou usar a cintilante fosca PVA, tá? Isso aqui sumiu a cor, mas é da tampinha azul, aquelas que tem brilho, tá? E eu vou usar esse vermelho aqui e esse rosinha aqui que eu fiz. Eu misturei um rosinha pra ficar um tom mais claro, tá? A gente vai começar aqui fazendo nossos bolsos. Meninos, os materiais vocês encontram com a Leandra pela dela. É um segredinho aqui pra vocês, essa tinta é muito rala, tá? Então, quando vocês comprarem ela, vocês deixem ela aberta até ela pegar uma textura boa pra poder trabalhar, tá? Porque ela é muito ralinha mesmo. Então, a gente vai começar aqui com o esboço. Como o tempo hoje tá meio fechadinho, eu vou fazer aqui o esboço e se demorar muito eu passo pra outra cartela, que já tá meio que a minha andada. Então, a gente vai continuar. Nosso esboço vai ser assim, tá? Eu tô postando esse vídeo aqui hoje porque eu provavelmente vou demorar pra postar outro vídeo pra vocês, tá? A gente vai fazer esse esboço aqui, ó. Vamos fechar. Eu vou fazer desse lado aqui pra dar tempo de secar, tá? A gente vai fazer um esboço. Deixa eu pôr essa minha tampinha mais pra lá, senão vai ficar ruim. A gente vai trabalhar com esboço aqui, tá? Aqui, se vocês quiserem fazer um botãozinho, vou dar um. Depois a gente vem, né? Só dar uma ajeitadinha nos nossos botões. Então, menino, o segredo é essa tinta que ela é muito rala. Eu demoro a trabalhar com elas, porque eu não tenho paciência. Mas são boas também, tá? Não é igual a Decor Fix, nem a PVA, mas... O segredo é você deixar a tampinha aberta aí, até ela pegar uma textura boa, tá? Pra poder trabalhar. Aí vocês conseguem uma tonalidade aí. Ela engrossa, tá? Mas... Assim que vocês comprar ela, vocês vão notar que ela é bem ralinha. Ela é bem ralinha mesmo. Então, fica até difícil da gente trabalhar quando ela é ralinha. Porque daí você dá um... Você dá uma demão, você dá outra, dá umas... Olha, umas quatro demão, pode ser uma tonalidade. Uma tonalidade aí, mais ou menos. Mas o brilho dela, não sei se dá pra vocês verem, ó. É bom, é bonito. O brilho que ela deixa é lindo. Não ruim a paciência pra gente trabalhar com ela. A minha tá molhada e bem molhada. Então, eu vou pegar uma outra cartelinha aqui. A gente... Continuar, mas eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Então... Aqui, eu clareei, né? Peguei aquela tonalidade que eu mostrei pra vocês. Daquele rosinha com vermelho. Os dois, o cintilante. A gente fez o botão lá, né? Aí, a gente vem e faz isso aqui, ó. Fecha o botão. Faz esse movimento aqui, tá? Aí, a gente vem aqui e faz uma vírgula aqui. Certo? Então, tá. Então, agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um movimentinho de botão aqui dentro, ó. Movimentinho de botão dentro da nossa... Se você sentir que tá balançando aí, então, a minha janelinha aqui tá aberta e aí tá correndo um ventinho aqui. Hoje eu tô usando a cintilante, tá? Vocês encontram com a Leandra Bela Dela também, tá? Todos os materiais que vocês precisarem aí. A Leandra, eu indico ela porque eu só compro com ela, né? Super, gente boa. Desde o começo... Desde o começo da minha jornada aqui de adesivete, eu comprei só com ela. Então, a gente vai reforçar aqui com a nossa segunda de mão. Ah, no nosso bom movimento de botão aqui, a gente vai dar uma reforçada. Então, os vídeos, meninas, agora eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra postar, porque eu tô resolvendo aqui uns assuntos pessoais, tá? Então, ele vai dar aí uma demoradinha agora pra eu conseguir postar vídeo pra vocês, tá? Mas eu volto. Agora, o que que a gente vai fazer, meninas? A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar dessa vírgula que a gente fez e vamos aqui nesse movimento de leque, tá? Vamos pegar, vamos fazer isso aqui, ó. Pincelzinho assim, chegamos aqui, tá? Vamos dar aquela viradinha, ó. A gente fez o nosso esboço, agora a gente tá trabalhando dentro dele, tá? Eu vou tentar fazer aqui em todos. Ó, tá? Aquela giradinha no pincel. Aí, meninas, quando eu tiver meio que organizado aí minhas coisas, eu posso ver, eu tento fazer aí um vídeo de vírgulas ensinando vocês a fazer, tá? Do jeito que eu aprendi. As vírgulas é muito temida, principalmente o lado esquerdo. A gente tem muita dificuldade. Então, eu vou ver o que que eu faço pra poder ajudar aí vocês com as vírgulas, tá? É só eu me estabilizar e ter aí um tempinho pra eu poder fazer isso aí pra vocês, tá? Não esquecendo, meninas, que a segunda demanda é necessária pra gente cobrir as imperfeições, tá? Agora, a gente vai fazer vírgula aqui, ó, no cantinho, tá? Aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma vírgula aqui. A vírgula esquerda aqui, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai virar o nosso pincel. Tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Fez o risquinho, vamos descer. Vocês viram que tá bem apagadinho, né? Falhou. Então, eu volto aqui, pego mais tinta no meu pincel. Volto lá pra tentar arrumar ela. Fiz o risquinho, desci. Esse ladinho aqui é o mais complicado, tá bom? A vírgula mais complicada é do ladinho esquerdo. Mas, quando vocês pegarem aí a prática, vocês dominam aí o negócio, tá bom? Muito bem. Olha aí como é que tá o vídeo aí pra vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer um movimento. Nessa vírgula que a gente fez, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ou se calça, vocês podem pegar aqui da ponta também, tá? Aqui. É onde eu tô, meu Deus. Aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Esse lado de cá, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui eu já vou pegar do outro lado, porque daí tem um lado que eu gosto de trabalhar desse jeito mesmo. Ponta cabeça. Espero que vocês entenderem aí o vídeo, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar aqui, ó. Fazer isso aqui, tá? Então, é isso aí, meninos. Quando eu tiver um tempinho, eu tento explicar pra vocês as vírgulas, tá? A gente vê o que que a gente consegue fazer. Com as folhinhas, eu também vou usar... Ai, perdi meu pincel. Eu vou usar também o cintilante. Eu vou usar esse cintilante aqui, ó. A cor apagou. Mas é o verde. Se eu não me engano, é o verde bandeira, tá? A gente vai usar ele. E um amarelinho aí, amarelinho básico, tá? Mas vocês usem a cor que vocês preferirem. Não precisa ser exatamente cintilante, não, tá? Se vocês não tem aí a cintilante, pode usar qualquer cor aí. A Decor Fix, né? Tá? Beveia fosca. Eu só não aconselho usar tinta de tecido. Porque tinta de tecido, ela não tem a pigmentação boa pra... Pra fazer adesivo, tá bom? Tinta de tecido. Pra poder pintar, pra poder... Ela não tem. Eu vou parar nessa daqui, tá? Já deu pra vocês entenderem o modelinho. Vou tampar minhas tintas. Agora a gente vai usar o pincelzinho filete. Eu gosto muito do... Do Condor 000422. Vocês também encontram com a Leanda Bela dela. O meu já tá velhinho, vou ter que pedir outro pra ela. Mas é um pincel que dura muito. A durabilidade é ótima dele. Vocês usem... A tinta que vocês forem... Nossa. A tinta que vocês forem usar pra fazer... Traços... Vocês diluem, tá, meninas? Meu pincel aqui tá com a incerta toda coisada. Porque eu deixei ele... De mau jeito ali, tá difícil. Olha. Vamos ver se eu consigo. Nossa. Aberta. Minha incerta. Minha incerta. Vai demorar um pouquinho aí pra gente poder... Eu vou tá fazendo uns pingos aqui, mas vocês podem pôr... Eu vou usando aqui... Eu tô usando aquele rosinha clarinho pra fazer esses pingos aqui, pra dar uma combinada. Vai dar esses... Bom. A decoração aí é... Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Usem criatividade. Então, é isso aqui. Espero que tenha ajudado aí vocês. Até o próximo vídeo.